Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente no sensacional, no incrível, no fantástico Red Dead Redemption 2 E dessa vez eu vou mostrar pra vocês como caçar animais e conseguir os seus couros e as suas partes em condições perfeitas Eu vi que muita gente estava na dúvida em relação a isso e eu resolvi fazer esse vídeo aqui Então a primeira coisa que você tem que saber é que a caça em Red Dead Redemption 2 é extremamente complexa e exige que você aprenda realmente a fazê-la E exige também um pouco de paciência, o que é característico da caça na vida real Então galera, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que vocês podem analisar os animais e isso é muito importante Você analisa os animais utilizando o R1 no Playstation 4 ou o RB no Xbox One Eu já vou fazer isso mostrando realmente pra vocês, mas eu quero dizer porque vocês precisam aqui do seu compêndio Vai aqui em Progresso, Compêndio, que é onde tem aqui as informações sobre os animais, por exemplo E por que é importante você analisar? Porque uma vez analisando esses animais, você vai ter as informações de como você pode caçá-los da forma apropriada Então a gente lendo ali, diz o seguinte As armas de longo alcance, como rifles ou arco com flechas envenenadas, são considerados melhores para caçá-los No caso aqui é um veado de cauda branca Então pra gente caçá-lo de uma forma perfeita, a gente tem que usar ou um rifle ou uma flecha envenenada Arco com flecha envenenada Então já tá informação sobre esse animal, todos os animais têm as informações próprias pra ele Dito isso, esse local aqui do mapa, eu sei mais ou menos os animais que vão ter por aqui Então já vou pegar as armas apropriadas Que eu vou pegar duas aqui no cavalo, na verdade eu já tô com elas Que é o meu rifle de longo alcance, a minha sniper Você habilita a primeira sniper fazendo algumas missões de campanha, tá? Passa lá, depois você vai conseguir adquirir uma dessa E aqui o meu rifle antipragas, que é um calibre 22, um calibre menor Pra gente poder abater animais menores Eu poderia também utilizar o arco, que é uma arma também pra abater vários animais Inclusive eu vou até botar aqui pra mostrar uma coisa importante pra vocês Eu vou mostrar as opções que a gente tem aqui com o arco Vamos pegar aqui do cavalo Beleza Quando você pressiona aqui o seu arco de armas Você tem ali as opções de escolher que tipo de flecha que é com o seu D-pad Então a gente tem aqui flecha regular, flecha melhorada De caça pequena, né, que já diz respeito ali a animais pequenos E tem a envenenada e algumas outras que eu não tenho habilitado aqui ainda E aí, caras, pra vocês fazerem essas flechas Vocês vão aqui, ó, montem o acampamento Ou a criação também, você não precisa necessariamente montar o acampamento Vai aqui, ó, criar e cozinhar A gente vai aqui em munições E aqui você pode fazer a flecha de caça pequena Você precisa de algumas coisas específicas Você precisa de flecha, pena e cartuchos de escopeta Então eu vou criar uma aqui só pra vocês verem E as flechas envenenadas e algumas outras Você tem que comprar na loja clandestina Tem um esquema lá pra você fazer, né Você pega tipo uma blueprint da flecha E depois você pode criá-las Uma outra coisa importante também que você pode criar aqui São os baits Que é uma espécie de isca Então aqui, ó, isca de predador potente E também tem a isca de herbívoro Eu vou fazer... herbívoro? De herbívoro Eu vou fazer uma isca de predador aqui Que respectivamente serve pra você atrair esses animais Ou um predador ou um herbívoro Então, beleza Aqui também a gente pode criar, ó Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? É... provisões Tônico Na verdade eu já tenho, não vai aparecer aqui Mas o que eu quero mostrar É que vocês podem criar uma loção especial Pra que você possa se aproximar dos animais Sem que eles percebam você Então a gente vai aqui, ó Em kit E a gente tem aqui, ó Loção de disfarce Você pode criar essa loção de disfarce Comprar ou encontrar ela pelo mapa No caso aqui eu já tinha três Então não dava pra eu criar Eu vou utilizar uma aqui E isso vai fazer com que os animais Não me detectem muito bem Então eu posso me aproximar De uma forma mais tranquila Então vamos na prática aqui, galera Estamos aqui em uma área Pra gente tentar fazer uma caça Primeira coisa A gente vai em um local, né Com maior visibilidade Lembrando que você tem sempre A opção de rastrear os animais Então você pode utilizar A visão especial aqui Se passou algum animal na área Vai aparecer o rastro dele E você pode rastreá-lo No caso Deixa eu chamar o cavalo aqui Que eu vou pegar o meu rifle antipragas Que eu considero mais versátil Do que o arco, por exemplo Então vamos aqui, ó Rifle antipragas Cadê ele? Vamos encontrar o bichinho Semi-automática Cadê? Já passei por ele já Aqui, ó Antipragas É que ele tem o ícone dele Parece um pouco uma shotgun Então temos aqui o rifle E temos também O antipragas Cuidado que o trem vai passar, filho Cuidado que o trem vai passar Ó, na hora que é subir ali, ó Sai daí, cavalo Sai daí que vai dar merda Faz parte da caça Uma outra coisa importante Que vocês têm que ter com vocês É o binóculo Porque o binóculo, ó Você pressiona aqui Vai ali em itens Seleciona ele Porque com o binóculo Você consegue analisar os animais A distância Você não precisa se aproximar deles Então vamos nesse local descampado Aqui tá chovendo pra caramba O que dificulta um pouquinho A nossa caça Deixa eu botar o binóculo aqui Pra ver se a gente encontra algum animal Bom, galera Encontrei aqui a nossa caça O negócio é o seguinte Tava chovendo Como vocês puderam ver Então demorei um pouquinho Pra encontrar Porque dependendo das condições climáticas E do horário do dia Também dificulta pra você caçar Então vamos lá Aqui tem alguns animais na minha frente E a primeira coisa que você vai fazer Pra analisar É pegar o seu binóculo Ou chegar perto Eu aconselho usar o binóculo Que você consegue ver de longe Então você vai mirar no animal E já aqui vai aparecer A condição que se encontra esse animal Lembrando que se você não tiver Analisado ele Você pode analisar utilizando o binóculo Eu já analisei esse aqui Por exemplo A gente pode exibir as informações Aqui vai dizer que tipo de armamento Eu tenho que utilizar Pra abater esse animal Ali diz que é um rifle de precisão Para um abate limpo Esse aqui é um cariacu E nós temos outros tipos de animais Aqui também Então, caras O que acontece Quando você mira o seu binóculo Ou você chega perto de um animal Ele tá me detectando Quando você chega perto de um animal Aparece a condição Que se encontra esse animal Determinada pela quantidade de estrelas No canto inferior direito Então esse cariacu aqui Ele tá com três estrelas Significa que ele tá em condições perfeitas Se a gente botar em algum outro animal Aqui como esse aqui Por exemplo Esse veado de cauda branca Ele só tá com uma estrela Significa que ele tá com sarna Algum problema ele tem Então ele já tá com uma condição Deteriorada Se você bater um animal Desse aqui por exemplo Que tá com duas estrelas Você não vai obter Um couro perfeito Você já tem que Abater um animal Que já esteja Já esteja com três estrelas Então a gente tem aqui Esse uyapit E vamos ver que tipo de armamento A gente precisa usar Um rifle de precisão Para um abate limpo Lembrando que vai aparecer ali O tipo de armamento Que você vai precisar usar Então a gente pode rastrear Esse animal aqui Vou botar pra gente rastrear A gente pode usar aqui A nossa visão especial Pressionando os dois analógicos Ele vai ficar destacado no mapa E vai aparecer o rastro dele Que a gente poderia seguir Caso ele fosse pra algum local aqui Então caras Vamos colocar aqui O nosso rifle de precisão A arma já tá aqui na minha mão E uma dica também É você usar o Dead Eye Ou os olhos da morte Pra você abater mais facilmente Que aí você pode colocar Em câmera lenta Facilita o abate Lembrando que todos os animais Do jogo Pra você obter um couro perfeito Você precisa dar headshot Tem que ser um tiro na cabeça Pode ser um animal de grande porte Ou um esquilo Tem que ser tiro na cabeça Eu já dei sorte De acertar tipo no pescoço E funcionar Mas na cabeça É mais garantido Então ó Usei aqui os olhos da morte Tiro na cabeça Eu tô com pouco na verdade né Vamos utilizar aqui ó Um esqueminha pra gente Encher um pouquinho Aqui o nosso Dead Eye Enquanto você tá Numa distância Segura do animal Você não tem problema nenhum Entendeu Ele não vai fugir Não vai nada Só se aparecer alguém ali Algum lazarento E espantar ele Então tiro na cabeça Certeiro Vamos lá dar aquela verificada Lembrando que ele já tava Com três estrelas Tá Isso é importante Eu vi que muita gente Tava com dúvida E é por causa disso As vezes você mata Com a arma certa E tá vendo Caçadores de recompensa Olha que delícia Já vamos então Fazer a nossa caça Se prolongar aqui Acertando esses meninão Vem cá meu queridinho Você vai atrapalhar A minha caça mesmo Eu tô fazendo vídeo Cara Brincadeira né Cacete de agulha Vai lá safado Um coraçãozinho Só pra você ficar feliz E vamos continuar E vamos continuar O que a gente tava fazendo aqui Lembrando que você pode Utilizar aqui ó Tanto o seu derai Seu derai não Sua visão especial de caça Aqui com os dois analógicos E você pode ver no mapa Também que fica uma Marquinha de uma patinha Onde tem um animal morto Então tiro na cabeça Abate limpo Como vocês podem ver aqui ó Ele vai tá Em condições perfeitas Então eu vou esfolar o bichão Vamos fazer a esfola aqui No caso esse aqui Por ser um animal De grande porte A gente vai levar O couro dele né Se fosse um animal De menor porte A gente podia Tanto arrancar o couro Quanto levar o animal inteiro Dependendo do tipo de uso Que a gente vai fazer Ó os chifres também Lembrando que se você Pegar um animal Que não esteja Em condições perfeitas Pode ser que ele não tire o chifre Ou pode ser que o chifre Não sirva pra venda Então é importante Você abater de forma perfeita Então eu vou largar esse couro aqui Que eu não vou utilizar É só pra demonstrar mesmo E agora eu vou abater um animal menor Pra vocês darem uma olhada Tá Primeiro eu vou encontrar aqui E depois eu mostro pra vocês Simbora Galera olha só Acabei de encontrar um coelho Que é um dos piores bichos Pra se caçar na verdade Que ele é super rápido Então primeira coisa Vamos botar pra rastrear Aí a gente vai dar uma olhada Aqui nas informações Diz ali que a gente precisa De um rifle antipragas Lancaster Pra abatê-lo Então eu já tô com o meu rifle Aqui em mãos Lembrando que ele tá sendo rastreado Aquele rastro azul Mais escuro ali É o rastro dele E assim como o animal anterior A gente vai precisar De um tiro na cabeça A diferença é que É um animal muito pequeno agora E dificulta bastante E como eu falei Vocês viram aqui Que a gente tem um animal De três estrelas De nível perfeito Se você encontrar um animal De duas estrelas Por exemplo Ou de uma Você não vai conseguir Um couro perfeito Então primeira coisa Eu tô aqui também Com a minha loção Do disfarce Pra poder ficar disfarçado E me aproximar Senão não teria como Me aproximar tanto Assim que eu tô agora E agora vem o desafio Que é acertar Um tiro na cabeça Desse bicho Então tá aqui ó Rifle antipragas Esse aqui a gente compra No armeiro Vou tentar Dar uma Rodeada aqui nele Pra gente pegar ele de lado E vou usar O derai Pra facilitar o abate Então Colocou o derai Tiro ele na cabeça Lembrando que a orelha Não conta tá Se você atirar na orelha Não vai contar E assim Como eu vim Pra pegar um animal pequeno Eu já trouxe aqui O arco e flecha Caso eu precisasse Porque alguns animais Precisam da flecha Pra caça pequena E já trouxe O meu rifle Antipragas Então se você for Pra caçar um animal grande Já pega As armas No seu cavalo Já vai preparado Porque senão Você vai ter problema Porque se você precisar Chamar o cavalo Pra perto de você Você vai Espantar o animal Então tá aqui ó Abate limpo Fizemos ali Um abate de 3 estrelas Corinho perfeito Vou esfolar aqui ele Não vou levar ele inteiro E isso que eu expliquei Galera Funciona pra qualquer Animal no jogo Analisa ele Com R1 ou RB De preferência Utilizando o binóculo Que você consegue Analisar a distância Rastreia o animal Pra você não perder De vista Porque ele pode fugir Se possível Utiliza a loção Do disfarce Pra você poder Se aproximar mais Usa a arma correta E dá um tiro Na cabeça Não tem erro Assim você consegue Todos os coros Em condições perfeitas Uma coisa interessante A se dizer também É que você tem que Dar uma olhada Aqui no mapa Depois que você passa Num local Que você identifica Um animal naquele local Ele desenha Que tipo de animal Tem aqui Então facilita Já pra você encontrar Então aqui tem um urso Aqui tem um veado E tudo mais Então já facilita Pra você Encontrar os animais E uma vez Estando com os seus Couros perfeitos Em mãos Você pode vendê-los Nos açougueiros Ou então Nos armadilheiros Espalhados pelo mapa Você também pode vender Acho que em lojas comuns Também e tal Mas provavelmente Vocês vão utilizar Pra craftar os itens Que precisam Desses couros Então uma coisa Galera Bota sempre O seu cavalo Perto de você Se tiver aquele local Pra você amarrar O cavalo Do lado do armadilheiro Coloca lá Porque pode ser Que não identifique Que o cavalo Tá ali próximo Então é só você Manter o cavalo próximo Ou então Amarrá-lo Então Eu tô aqui No acampamento E eu vou doar Esses couros aqui Lembrando o seguinte Se você tiver aqui No acampamento E você doar os couros Pra ele Por exemplo Esses couros Vão ficar registrados Aqui como se você Já tivesse coletado eles E aí você pode utilizar Pra fazer as bolsas Por exemplo E o armadilheiro É a mesma coisa Se você der um couro De veado Por exemplo Para o armadilheiro Você vai poder utilizar Esse couro Pra craftar as coisas Então você pode vender Dar uma volta Fazer o que você Precisa fazer E depois craftar ali Então tá aqui ó Vendeu Botar os courinhos Perfeito aqui Sem muito critério Na verdade Depois eu vejo Que eu vou fazer Certinho E basicamente É isso aí Rapaziada Se eu me lembrar De algum outro detalhe Eu vou deixar No primeiro comentário Desse vídeo aqui Se vocês tiverem Alguma dúvida adicional Deixa aí na seção De comentários Que eu vou tentar Tirar dúvida De todos vocês A respeito da caça E diga-se de passagem Galera Uma dica bacana Também É toda vez que você For caçar Você tentar sair Só pra caçar Tá Porque se você Ô mano Que que é isso rapaz Sai daí ô bebaça Desgraça Tô fazendo vídeo Aqui ô capeta Sai pra lá Ai meu Deus do céu O bebão atrapalha Até no videogame Sai daí Ele não tá deixando Andar o cachaça Sai cachaça Ai meu Deus do céu Gente ele não tá deixando Sai daqui cachaça Mano não tá gente Gente Sai 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 Pega o cavalo Eu não Sai daqui Sai Gente Final inusitado Final inusitado O cachaça Não deixou eu partir Mas enfim A dica que eu tava dando Quando você for sair pra caçar Sai só pra caçar Porque senão você vai se enrolar Você vai botar o bicho Na sua garupa Lá do cavalo Vai dar algum problema Ou você vai perder Então sai pra caçar Volta Faz o que você tem que fazer E basicamente é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito E deixa aí pra gente O seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Tchau